Nós fomos sancionados pela Polícia Militar, dando conta de um roubo ocorrido lá na Serra do Cachoeirão, em Iapim, que é no KM 497. Aí a viatura deslocou para o local e foi registrar o fato, onde a família narrou que eles estavam deslocando de Manhoaçu, de Vila Nova, que é distrito de Manhoaçu. Estavam deslocando no sentido Teoflotone e, posteriormente, parece que eles iriam para Porto Seguro. E uma criança que estava no veículo passou mal, eles pararam para poder dar uma assistência melhor para a criança. No momento em que eles foram rendidos por três elementos que estariam em um fit de estrada, onde os três elementos estavam armados. Renderam a família toda, levando o veículo, todos os pertences, malas de viagem. Levaram em torno de oito mil reais da família e os telefones celulares e sua bagagem de viagem. Posteriormente, eles conseguiram acionar a Polícia Militar, que os conduziram, as vítimas foram conduzidas até o posto Faizão, onde aguardaram a presença da PRF para fazer o registro do fato. Tem características desses indivíduos? Um deles, só que eles conseguiram descrever, que era uma pessoa baixa, do cabelo mais longo e um cabelo encaracolado. Era a informação que eles conseguiram passar. E eles conseguiram anotar também os detalhes da caminhonete, como placa, a cor do veículo, que a gente registrou na ocorrência, que vai encaminhar para a Polícia Civil, lá de Inhapim, para poder ser apurado os fatos. E pode ser informado através do telefone 191 ou do 190, aqui da Polícia Militar. Porque pode ser que esses elementos estejam nas cidades vizinhas ou na zona rural, e aí ser informado à Polícia Militar também, que poderá localizar e prender esses elementos. Então, vamos lá.